Pode parar, que esse APN não vai passar. E como todos vocês, estamos aí. Fala, meus queridos, beleza? Espero que todos estejam muito bem, na paz de Cristo, que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês. Estou saindo agora para trabalhar, mas eu não podia deixar de passar essa informação que é complicada para nós, motoristas de aplicativo. Mas antes disso, se você não me conhece, prazer, sou Denis de Paula, do canal Denis de Motorista de Aplicativo, desde 2016, passando informações para você sobre a mobilidade urbana, sobre os aplicativos e tudo o que envolve a nossa vida como motorista de aplicativo. E claro, se você já chegou até aqui, deixa aquele like para dar uma fortalecida aqui no canal, beleza? Mas vamos para o vídeo, que é o mais importante. Então, galera, aqui com a notícia quentíssima para nós, motoristas de aplicativo, onde o senhor Eduardo Paes liberou, tá? Está tudo liberado para motorista de aplicativo, táxi e transporte público. Está utilizando o ar-condicionado, está ligando o ar-condicionado no seu carro. Uma coisa que eu não consigo entender, onde a pandemia ainda não acabou, mas o senhor Eduardo Paes está liberando tudo, está liberando em geral. A única coisa que ele não faz é diminuir um pouquinho os impostos sobre os combustíveis, onde o GNV está cada vez mais alto, né? E aí está vindo mais um problema para ano que vem, a gente já vai... É algo muito complicado. Mas é isso aí, galera. O senhor prefeito Eduardo Paes liberou geral o ar-condicionado nos carros para taxistas e motoristas de aplicativo. Então, se preparem para ganhar uma enxurrada de uma estrela para você, motorista de aplicativo. Porque o que vai ter de passageiro perturbando para que a gente ligue o ar-condicionado, olha, vai ter muito. Mas, uma solução que nós temos é passar para o passageiro que ainda nós não estamos liberados pelos aplicativos. Essa é uma saída que nós temos, tá? É uma saída que nós temos para passar para os passageiros. Porque, primeiro, o senhor Eduardo Paes, lá atrás, ele vai lá e bota um decreto onde bloqueia todo o ar-condicionado nos carros para táxi e motorista de aplicativo. E agora, ele vai lá e solta uma portaria onde libera todos para estarem usando os seus ar-condicionado nos trabalhos. Então, é essa a situação ainda. Mas, não falou nada sobre liberação de máscara. Claro que tudo que a gente vai fazer, a gente depende de uma informação, de uma liberação dos aplicativos para cima da gente. E eu acredito que não vai estar muito longe da Uber soltar uma informação, um informativo, falando para que nós, motoristas de aplicativos, poderemos voltar a estar utilizando o ar-condicionado e podendo carregar mais um passageiro na frente. Então, é isso aí, galera, que eu queria passar para você. não fiquem com raiva de mim, porque eu só estou passando uma informação do que aconteceu hoje, tá? Então, vou ficar por aqui. Se você puder, deixa aquele like aí e compartilha esse vídeo para que outros motoristas de aplicativo também fiquem sabendo que aqui no Rio de Janeiro estará liberado a utilização de ar-condicionado. Mas, cabe a você utilizar ou não, tá beleza? E aí, quando vier a informação da Uber, aí fica contigo também. Se os passageiros quiserem, você liga ou não. É contigo. Valeu, galera? Fica com Deus aí. Um abraço e até o próximo vídeo. Fui!